O amor é assim, a grande referência. O amor é um sentimento nobre. E é claro que você continua perguntando, que sentimento é esse? São muitas as concepções, mas eu vou destacar três, você nunca mais vai esquecer. São três grandes mestres, três grandes mestres espirituais, três pessoas que dispensam a apresentação. Platão, Aristóteles e Cristo. Platão, pai fundador da nossa maneira de pensar. Aristóteles, pai fundador da ciência. E Cristo, pai fundador da nossa civilização. Isso enquanto mestre espiritual. Deus para muita gente. Mas por enquanto, basta. Cristo, nosso mestre. Então, quais são esses três amores? Comecemos com o de Platão. Platão nunca usou a palavra amor. Porque não falava português. Aliás, quatro séculos antes de Cristo, o português nem existia. Platão falava grego. E em grego, amor de Platão era Eros. Eros. E o que é Eros? E a resposta vem na boca de Sócrates, num diálogo intitulado o banquete. O mais lido dos diálogos de Platão. Amar é desejar. Amor é desejo. Amamos o que desejamos. Amamos enquanto desejamos. Amamos na intensidade que desejamos. Amamos tudo aquilo que desejamos. A má notícia é que quando o desejo acaba, é porque o amor acabou também. Amor é desejo. E você me pergunta, e o desejo é o quê? E a resposta vem na sequência. Definição que atravessa os séculos. É a mesma definição da psicanálise freudiana do século XX. O desejo é a falta. Desejamos o que nos faz falta. Desejamos o que não temos. Desejamos o que não somos. Desejamos o que não conseguimos. Desejamos o que não temos. É isso. Amor é desejo. E desejo é pelo que falta. Você olha e diz, mas só a definição desgraçada. É. Essa definição é horrível. É. Porque ou você ama, deseja e não tem. Ou você tem. Mas aí, nem ama e nem deseja mais. É. E é por isso que Aristóteles, pensando sobre o amor, quis propor uma outra definição. Filia. Outro nome. Eros é desejo na falta. Faz parte da nossa vida. Mas você está descontente porque acha que o amor não pode ser só isso. Não pode ser só desejo pelo que não se tem. Não pode acabar na presença. Não pode ser assim. Tristeza dos casais. Tristeza dos encontros. Aristóteles concorda com você. E vai chamar de filia um outro amor. Amor na presença. Amor no encontro. Amor na alegria. O amor de Aristóteles é a alegria pelo mundo como ele já está diante de você. O amor de Aristóteles é a alegria pelo mundo como ele é. O amor de Aristóteles é o amor pelo mundo quando ele te faz bem. Quando ele te alegra. Quando ele te encanta. Quando ele te faz sorrir. Percebeu? Nada a ver com Eros. Filia é amor pela esposa que você já tem. Filia é amor pelos alunos que você já tem. Filia é amor pela comida que você está degustando. Filia é amor pelas coisas quando elas te proporcionam uma vida boa. O amor de Aristóteles, desculpa. O amor de Platão é desejo na falta. O amor de Aristóteles é alegria na presença. E você me perguntaria, mas com qual amor eu fico? Fique com os dois. Ame na falta. E ame na presença. Ame desejo. E ame alegria. No ano passado, no mês de outubro, eu dei muitas palestras. Fiquei muito tempo fora de casa. Aí quando eu voltei, eu não tinha nem chave para entrar. Eu toquei a campainha, minha esposa abriu a porta com um sorriso. E eu decidi fazer um galanteio para compensar tanta ausência. E eu disse, esse tempo que eu fiquei fora, me permitiu perceber que amo você demais à moda de Platão. Eroticamente. Na falta. Porque você me faz falta. E eu te desejo quando você não está. Mas agora que você abriu a porta. Agora que a falta se fez presença. Eu me dou conta que amo muito você também à moda de Aristóteles. Porque teu sorriso me alegra. Teu abraço me acalenta. Tua presença me encanta. Teu contato me internece. Perceba. Amar na falta e amar na presença. Condição que nós temos. Condição de uma vida boa. Mas tem um terceiro amor. E se de Platão para Aristóteles a gente já subiu. De Aristóteles para Cristo. A gente de fato flutua. Agora a coisa é uma coisa fina. O amor de Cristo não é nem eros e nem filia. O amor de Cristo não é nem desejo de quem deseja. Nem alegria de quem se alegra. O amor de Cristo não tem por preocupação maior o amante. Cristo fala em amor ao próximo. O próximo é qualquer um. E se o próximo é qualquer um. Não dá para ser nem desejo nem alegria. Porque não desejamos qualquer um. Se bem que depois de uma certa idade. Quase qualquer um. E não nos alegramos com qualquer um. Sobretudo. Então o amor de Cristo não é nem o de Platão. Nem o de Aristóteles. Mas então em que consiste este amor. Que vai receber o nome de HP. Também em grego. Nem eros e nem filia. HP. Vem. Vem comigo. A diferença do amor de Cristo. É que o que importa agora é o amado. O que importa agora é a alegria do amado. E o amante tudo fará pela alegria do amado. O amante recuará para que o amado avance. O amante se abaixará para que o amado suba. O amante se apequenará para que o amado seja gigante. Porque no caso do amor de Cristo. Por alguma razão fantástica. A alegria do amado conta demais para quem ama. E ele está disposto a tudo fazer. Pela alegria do amado.